Bom dia, gente. Bom dia. Ai, 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 meu porra, ai, que dor. Ai, que dor, meu Deus, que dor. Ai, eu tenho direito na bola, meu Deus, que dor. Ai, caramba. A Letícia tá tendo um ataque, gente. Será que agora é a hora da passagem dela? Não, fala isso não, lindo. O Serjão tá ajudando ela. Deve ter sido o último desejo da coitada, né? Cara, se é o último desejo, eu não sei. Mas o primeiro desejo de qualquer homem é massagear a Letícia. Tá, tá. Aqui, né? É. Tá melhor, Letícia? Tá, tá. Tá bem melhor. Continua. Continua, que tá uma delícia. Maria Cláudia, recordo, cara. Dona Tânia, a gente queria saber... Eu queria saber o que é que vocês três estão fazendo parar, sair na frente da sala de professores. Não, 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 não. A gente tava passando por aqui só, né, gente? É, não, não. Sabe o que que é, Dona Tânia? A gente tava passando e a gente viu a Letícia caindo. E a gente ficou muito preocupado. Ela tá bem? Isso não é assunto pra vocês. Já! Circulando, vamos! Mas eu sei o que é isso. Sabe o que é isso? A Letícia pediu pra Dona Tânia não contar pra ninguém sobre essa situação. Deve vir em cima dela. É, eu também tô achando que é isso daí, porque ela expulsou a gente, assim. Tchau, não falou nada. Acho que tá chegando a hora da Letícia. Mas, sabe, tudo bem que eu sei que me quebra a cara, sabe? Como que vou procurar namorada, mas, poxa, a Maria Cláudia tá exagerando. Ai, gente, pois é, sabe? Eu não queria falar na frente dela, até porque vi o que sugeri, sabe? Mas eu achei uma atitude, assim, meio desesperada. Ela recorreu a uma agência de matrimônio. É, cara, sabe o que eu acho? Que a Maria Cláudia, ela devia ter ido à luta, assim, pô, que nem eu fiz com o Luka, cara. Porque, poxa, essa parada de agência de casamento é uma amica. É, ela tá viajando. Ahá! Ah, muito bonito, né, suas traíras? Falando mal de mim pelas costas ainda. Ai, amiga, olha, foi mal, sabe? Mas a gente tá falando porque a gente se preocupa, pô. É, com certeza. Pô, Maria Cláudia, você fala tanto da vida dos outros que alguma hora alguém ia falar de vocês. Eu perdi. Tudo bem, tudo bem, gente. Eu não me importo, não. Vocês estão achando um horror, né, eu ter... recorrido a uma agência de matrimônios pra... pra encontrar o meu príncipe encantado, é isso? É, isso mesmo. Pô, docinha, você não acha que é muito admitir, sabe, seu fracasso? Não, não acho, minha florzinha. Eu acho que existem várias formas da gente procurar o nosso príncipe encantado. A maioria das pessoas recorre a uma balada, né, uma festinha, até o próprio colégio. Mas a agência de matrimônios é só mais uma delas. Com a vantagem de que a gente não perde muito tempo, né, a gente vai direto no assunto. E eu preferi isso, pronto. Então, melhorou, Letícia? Nossa, tô ótima. Você tem mãos milagrosas, hein, Serjão? Olha, não tô sentindo mais nada. Coluna perfeita. Sem dor nem intenção alguma. Que bom. Fico feliz de poder te ajudar. Ai, Serjão, como é que eu posso te retribuir? Ah, que isso, Letícia? Não precisa? Ah, não. Faço questão de retribuir. Vale disso que você quer, o que você quiser. Ah, agora com esse site aqui, essas revistas falando do Ló e Santana, esse menino vai bombar com a divulgação de Domingos Gentil. Peraí, deixa eu montar tudo. Pra depois só passar pra ele. Oi. Será que eu podia conversar com você um pouquinho? O que você quer, Fernandinho? Sabe o que é, minha bolachinha? É que... Domingos, eu sei que a gente já terminou, sabe? Mas eu posso ser sincero? Pode. Domingos, eu tô morrendo de saudade de você. Ué, a Fernandinho não tá entendendo. Foi você que fez questão de terminar comigo, né? Sim, 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 porque você disse lá que tinha esquecido, que tinha perdoado o lance com a... O lance com a Rita, sabe? Mas eu não tinha perdoado nada, sabe? Você continuava me jogando isso na cara o tempo inteiro. Ué, Fernandinho, não consegui, tá? Eu tentei, eu me esforcei, mas foi mais forte do que eu. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Você acha que a gente consegue esquecer esses problemas e ficar numa boa? Peraí. Peraí, Fernandinho. Você entende. Você tá querendo voltar a namorar comigo, é isso? É. Domingos, olha, eu sei que eu erro, sabe? Eu sei que eu brigo, mas... Um diazinho, sabe? Um diazinho longe de você, sabe? Eu já fico passando mal de saudade. Minha, vamos voltar. Hum?